Fala pessoal do canal Warpzone, eu estou aqui na Aquiles, no estúdio desenvolvedor da Horizon Chase Turbo, e eu estou aqui com a Milton, que nos recepcionou aqui, e eu vou fazer algumas perguntas para ele, outras para o Felipe, sobre a Aquiles e sobre o Horizon Chase. Primeiro, Milton, muito obrigado por essa oportunidade de nós estarmos aqui, a minha primeira pergunta é da Aquiles, como que surgiu a Aquiles e qual o caminho traçado até aqui, até a chegada no Horizon Chase, que está tendo uma repercussão gigante nessa cena gamer aqui no Brasil e também fora daqui? Sim, a Aquiles é um estúdio que já vai completar seus 11 anos, ele não é um estúdio novo e ele sempre foi uma empresa orientada ao mercado, não é uma empresa que nasceu com o intuito de desenvolver jogos, é uma empresa que foi criada com a intenção de, na época, de prestar serviço para empresas de publicidade, 3D tradicional e outros tipos de serviço, mas por essa orientação ao mercado a gente viu que, pela tecnologia que a gente tinha desenvolvido, pelos contatos que nós tínhamos, o mercado de games seria o nosso melhor encaixe para a empresa. Então, dentro desses últimos 11 anos foi uma jornada, foi uma transição, desde uma empresa que prestava serviços de forma bem tradicional até essa criação de jogos de forma independente, que hoje a gente enxerga como algo que não só nos dá prazer, que é gratificante para a gente fazer, mas é um posicionamento interessante de mercado para a empresa também, já que sempre houve essa preocupação também, manter o estúdio e existe uma filosofia entre empresas de games em países não tão tradicionais quanto o Brasil, que é o stay in business. Para você conseguir adquirir a experiência e o know-how necessário para fazer alguma coisa relevante, é necessário que você consiga se manter no negócio, porque a partir do momento em que alguma decisão errada de business é tomada, em que a empresa tem que se desmontar ou qualquer coisa do tipo, as pessoas acabam saindo do negócio, acabam saindo do business e elas dificilmente voltam. Então, esse é um dos desafios que a gente enfrenta, ainda enfrenta durante esses 11 anos e inclusive nesse momento. Ah, bacana. Então, era um foco totalmente diferente quando começou e aí o mercado foi indo, foi indo, foi indo, acabou. Porque aí chegou no Horizon Chase e pelo que eu estou vendo e tenho notado, deu muito certo. Sim, com certeza. Até o momento deu muito certo e vai dar muito certo ainda, né? Porque o Horizon Chase é só um grande passo, porque agora a empresa de vocês vai ser, está sendo conhecida mundialmente, né? Porque todo mundo está falando sobre o lançamento do Horizon Chase, essa questão da Sony também, né? Lançar para PS4, lançar para PC também. Então, isso tudo vai contribuir para o conhecimento de vocês, né? Isso é muito bacana para o mercado brasileiro, que ainda é um mercado não tão expandido, né? Quanto ao mundo, quem está nessa cena ainda conhece aqui no Brasil, mas fora daqui é mais difícil, né? É, é. É, é engraçado, assim, a gente, o brasileiro, ele não tem nenhuma desvantagem em relação ao profissional lá de fora e tudo, né? Acho que o que a gente vê muito é uma discrepância grande em termos de estrutura, né? Em termos de profissionalismo, como eu falei, assim, é muito comum as pessoas entrarem e saírem do negócio. Elas dificilmente acabam se mantendo aqui durante muitos anos e evoluindo o negócio, né? Então, isso acaba fazendo com que esse reconhecimento, ele não vem da noite para o dia, né? Claro. Ele demora muitos anos e para se chegar nesse estágio é preciso muita consistência, né? É preciso muita disciplina. Eu acho que aí a gente tem realmente poucos exemplos de empresas que fizeram isso bem feito no Brasil e talvez a gente ainda esteja para surgir um caso em que a gente consiga masterizar realmente esse domínio do negócio, né? E ainda partindo dessa parte do mercado brasileiro, quais são as dificuldades que vocês enfrentam nesse mercado? Porque não tem financiamento externo, não tem uma publisher bancando vocês, é tudo vocês mesmo. O que vocês enfrentam no dia a dia? Em relação a essa parte de financiamento, assim, esse é um problema universal, né? Não existe nenhum estúdio independente no mundo que consiga aparecer no mercado com uma ideia e conseguir financiamento para executar a sua própria ideia e acabar saindo a mercado com esse jogo. Isso é um problema universal, né? Então, a Aquiles não é um estúdio independente no modelo clássico, né? Em que uma gurizada se juntou para fazer um jogo e usou dinheiro do próprio bolso e tal. Como eu falei, ela é uma empresa muito orientada a mercado, então o que foi criado durante esses 11 anos foi um ecossistema mesmo, né? A Aquiles não faz só isso. É uma empresa que tem o posicionamento de business bastante variado. Então, é uma empresa com quase 80 pessoas e a gente não faz só isso, né? Nós fazemos mais coisas e nós fazemos mais coisas, porém todas atualmente dentro do mercado de jogos. Essas outras coisas, elas são feitas em parcerias com outros estúdios, né? Então, a Aquiles é um estúdio que tem o seu lado indie, né? Tem os seus produtos próprios, mas durante nenhum momento a gente deixou de se relacionar com o mercado, deixou de prestar serviço e deixou de capitalizar a empresa através de meios tradicionais. Então, essa realmente é a parte mais difícil de implementar, digamos assim, de colocar em prática, que é tu conseguir ter esse ecossistema que se retroalimenta, né? Que a empresa tem faturamento de um lado, mas ela... E esse faturamento é o suficiente para tu conseguir gastar de outro lado para que tu possa construir um produto como o Horizon Chase. Isso depende de uma certa estrutura corporativa mesmo, né? Que é como as empresas do mundo todo trabalham, né? Eu acho que a gente ainda está aprendendo bastante com isso. O fato de a gente estar no Brasil, ele contribui um pouco com a dificuldade de colocar isso em prática pelo isolamento, né? O fato de a gente estar aqui não significa que a gente não tenha bons profissionais, não significa que a gente não tenha talento, mas eu acho que falta realmente essa consistência, né? Porque o que acontece muitas vezes é as pessoas... O brasileiro sempre tem muito aquela vontade de sair do Brasil, né? Principalmente pessoas que trabalham em mercados globais, né? A sua profissão é global, então muitas vezes elas saem do país. A gente tem alguns problemas também fiscais, né? Porque é um mercado muito mundial, todas as lojas, a Steam, a Apple, todo mundo trabalha em dólar. O Brasil é um país que tu não consegue manipular dólar. Sim. Então existem alguns problemas logísticos, alguns problemas financeiros, mas de forma alguma existe um problema de talento. Não, isso é indiscutivo, tanto que tem muitos jogos desenvolvidos aqui no Brasil, por estúdios brasileiros, que são melhores do que jogos desenvolvidos por grandes estúdios. Com certeza, com certeza. E muitos jogos que são uma qualidade absurda, que realmente o que falta é uma estrutura melhor, uma estrutura maior, né? Mas em matéria de talento, de criatividade e de conhecimento, pelo que eu tenho visto, não perde em nada, sabe? É só a questão mesmo da estrutura. É uma questão de estrutura, é uma questão de disciplina, de organização, né? Algumas... já aconteceu algumas vezes de enxergarem Aquiles como um estúdio tão diferente do ponto de vista, assim, organizacional dentro do mercado brasileiro que a gente às vezes é considerado até meio mercenário, assim, porque é um estúdio que trabalha no ritmo do mercado, né? Faz parcerias, não torce o nariz na hora de prestar serviço, assim, e ao mesmo tempo tenta fazer as suas coisas. E é como o mercado mundial trabalha, né? Nenhum... não existe dinheiro fácil no mercado mundial de jogos, principalmente para um estúdio independente, né? Então, para um estúdio sobreviver, ele precisa desse ecossistema, né? E esse é o modelo de negócio da Aquiles. Bacana. Só tenho a agradecer, Milton. Muito obrigado por responder essas duas perguntas. Agora vou chamar o Felipe para responder mais algumas outras. Claro. E vocês podem ver no YouTube agora. E na revista Orbzone também vai estar lá essa entrevista. Então, muito obrigado, cara. Valeu. Obrigado. Até... E até uma próxima oportunidade. Fala, galera do canal Orbzone. Eu estou aqui no Aquiles Game Studio com o Felipe, que nos recebeu aqui no estúdio em Porto Alegre, né? Que fica no prédio da PUC, num dos prédios da PUC, para falar um pouco do Horizon Chase Turbo, que está saindo agora para PC e para Playstation 4, né? O Felipe, ele é game designer, né? Ele trabalhou diretamente na produção do Horizon. E, primeiro, muito obrigado, né? Por receber a equipe da Orbzone, que está eu e o Johnny. O Johnny está ali atrás das câmeras, não quer aparecer porque não trouxe a máscara dele. Mas se vocês querem saber a verdadeira identidade dele, vocês me perguntem. E a gente elaborou algumas perguntas, né? Que vão ser feitas nesse vídeo. Então, Felipe, me diz uma coisa. Ali naquela questão dos games clássicos dos anos 90, tá? Além de Top Gear e Outerun, vocês tiveram alguma outra influência para chegar no desenvolvimento do Horizon? Acho que sim, Alexandre. Tem uma... Claro que Top Gear teve, assim, um espaço no coração da gente fazendo esse jogo, né? Mas todos esses jogos da época, que era essa época de 3D simulado com 2D, né? Acabaram servindo de influência. Então, tem o Top Gear, tem o Lotus Turbo Challenge, aquele Lamborghini American Challenge, que era um pouco mais esquisitinho, mas era legal. Era legal. Tu apostava na corrida e coisa. E até os mais antigos aí, o... Antes ainda, né? É, exatamente. A gente jogou muito Mario Kart também, claro que também tinha um pouco disso, F-Zero. Mas eu acho que as principais influências daria para dizer que é o Top Gear, Outerun, e esses aí, o Lotus e o Lamborghini, talvez. Bacana, bacana. Ali durante o game, a gente pode ver que os modelos de carro, eles têm diversos nomes, os nomes fictícios, né? Que teve algum entrave, algum problema para utilizar os verdadeiros nomes? Ou foi alguma decisão administrativa de vocês? Não, a gente não... A gente não... Não houve uma tentativa de licenciamento, assim. Até indo nessa linha de jogos antigos que criavam nomes fictícios e modelos fictícios. Então, a gente tem... São carros próprios com inspiração de carros reais. Às vezes, dois misturados. Mas a gente quis criar, assim, uma identidade, um nome para cada um que fosse da ficção mesmo. Fosse algo totalmente diferente, né? Embora parecido, fosse algo diferente, algo próprio do game. A gente sempre pega alguma inspiração e coisa, mas... Sim, mas tentam fazer algo original mesmo do próprio game. Conforme tu mesmo comentou ali, os games antigamente faziam, né? Porque utilizar os nomes verdadeiros é de um tempo para cá, né? Que tem em alguns jogos, né? Sim, o licenciamento de carros. O licenciamento de carros. Mas, como tu diz futebol, tem o famoso alejo, né? Na internet, no Superstar Soccer, né? Na questão... Ali na questão das cidades, nos cenários que estão presentes no game. Tem várias... Tem diversas cidades ali. Por que não Porto Alegre? Que é a cidade natal do estúdio, né? Da Kielos. E de vocês, né? Sim, sim. É, a gente tem, assim, uma vontade de colocar Porto Alegre no jogo, que vem desde 2015. E aí, alguns da equipe são mais insistentes com isso, outros menos. Mas a gente queria colocar Porto Alegre até como um lugar especial, assim. Talvez um easter egg. Uma fase bônus. É, no fim das contas, a gente não conseguiu pôr Porto Alegre agora, não pôs em 2015. Mas tem também uma coisa que a Kielos, claro, é de Porto Alegre, é formada aqui, mas tem gente de todo o Brasil na equipe, né? Tem gente de Fortaleza, tem Carioca, Mineiro. Eu mesmo sou paranaense. Mas a gente queria, por fazer essa homenagem à Kielos, assim, só não foi dessa vez ainda. Não foi dessa vez. Quem sabe no futuro, né? No update a gente põe escondido. Fazer um upgradezinho mais tarde aí, né? Quem sabe. Mas já que não entrou Porto Alegre, conta pra nós como é que foi o processo de desenvolvimento, de escolha das cidades. Como foi o desenvolvimento do visual, de identificação de cada uma delas. Como vocês definiram e chegaram nesse denominador? Foi partindo de uma ideia do Hamilton, que é o diretor de arte e o pai do Horizon Chase, assim. Ele queria criar uma volta ao mundo mesmo. Bem na pilha do Top Gear, do próprio Cruising World, que tinha essa coisa de ir conhecendo novos lugares, novos horizontes. Acaba sendo até uma recompensa pro jogador, assim. Jogou bem, putz, abriu um novo lugar. Agora tem neve, agora tem tempestade de areia, sei lá. Então, foi bem pensando, assim, em quais lugares seriam, quase que destinos turísticos pro nosso jogo, assim. Lugares interessantes, que tenham coisas interessantes pra mostrar. Então, por exemplo, lá na Islândia tem Aurora Boreal. Lá em Abu Dhabi e em Dubai tem a tempestade de areia. Coisas que fariam um guia quatro rodas da vida. Mostrar, não sei se é guia quatro rodas o nome diz, mas mostrar os pontos turísticos, assim. Mostrar os diversos lugares do mundo. Exato. E cada um com sua temática, né? É, quis ir em coisas bem icônicas, assim, né? Bem icônicas de cada lugar. De cada país, é. E lá no início, quando vocês começaram a desenvolver o Horizon, ele já foi idealizado pra algum dia vir pra consoles e pra PC? Ou ele foi idealizado pra ser um game mobile? Tá. Ele foi idealizado, o Horizon Chase World Tour, o de 2015. Ele foi idealizado como um jogo de mobile, mas a gente sempre tem em mente essa de como isso funcionaria no console. A gente não teria começado a fazer ele se a gente não conseguisse enxergar ele funcionando no console. Dito isso, no momento do World Tour a gente tomou as decisões de design que adequaram o jogo melhor a mobile. Então, por exemplo, não tem um botão de freio no Horizon Chase World Tour, porque a gente achou que era mais simples o sujeito só acelera e solta se ele quiser frear. É porque tu não tem esse artifício no celular, né? Exato. É mais difícil de tu... Teria que cobrir a tela com um botão, etc. E aí confunde o pessoal, né? Exatamente. Outra coisa que a gente pensou na época do mobile pro World Tour é o jogador de mobile, ele não tem talvez o tempo ou a pilha de jogar numa estrutura top gear, assim. De uma corrida depois da outra e vai, a hora que morrer, começa tudo de novo. Então a gente criou essa estrutura da volta ao mundo mais livre, menos linear, assim, que dá pra jogar uma corridinha, dois minutos, acabou, sabe? Que é o que o mobile... é a premissa do mobile, né? Exato. Jogar em pequenos intervalos de tempo, né? Isso, joga um pouquinho numa fila, num banheiro, o que for, e sai e deu, sabe? Então, pensando no Horizon Chase Turbo já, a gente teve de novo esse olhar de, tá, como a gente faz esse negócio ser próprio de console, funcionar no console. Então a gente pensou desde o zero pra... quais eram as mudanças, as adaptações que precisariam ser feitas, principalmente com relação a controles e coisas. Então, por exemplo, agora tem um botão de freio separado, porque senão ia ficar um pouco esquisito segurar o controle sem essa opção. E também com relação à estrutura de jogo. A gente viu que só a volta ao mundo talvez fosse pouco pra um jogo que se propõe multiplayer, quatro jogadores de console. Então a gente criou os outros modos de jogo, que é o torneio e a resistência que dão esse contexto de multiplayer com split screen. Então o turmo já foi concebido na ideia de adaptar ele pro... Exato. Pro console e pro PC. Pro PC. Em algum momento a gente decidiu, tá, isso não é um port isso que a gente tá fazendo. A gente tem que repensar o jogo pra... Fazer um jogo novo. Isso, pra... Pros consoles. Pra se adaptar da melhor forma, pro console e pro PC. E a ideia de ter o multiplayer split screen pra quatro jogadores. Bacana, bacana. Essa questão de multiplayer hoje ela é muito... Muito explorada, né? Só que ela é muito explorada online. Exato. É difícil tu ver um, hoje em dia, um jogo com split screen que explore isso, sabe? Seja ele co-op ou seja ele versus, né? É muito difícil de tu ver. A maioria deles, tu vai olhar ali multiplayer, é online, né? Tu não tem como, ah, vamos jogar de dois aí cada um com o console. É isso mesmo. E justamente o Horizon, ele já resgata isso também, né? A questão de tu jogar split screen com outra pessoa ali do teu lado mesmo. Que desde o começo que a gente pensou, assim, queremos lançar em console e PC isso aqui, cara, não teria como fazer isso sem ter aquele multiplayer split screen. Que daí, de novo, lembra lá no Top Gear, no Lotus e coisa. Aí isso tava bem no centro do desenvolvimento o tempo inteiro. Sim, isso também já foi posto em pauta desde o início. Uma coisa bem marcante no Horizon Chase é a trilha sonora. E ela foi idealizada pelo Barry Leach, que é o idealizador da trilha Top Gear. Como é que foi o contato de vocês com ele? Como que vocês chegaram... Primeiro, na verdade, são dois pontos. Primeiro, como que vocês pensaram, assim, bah, vamos falar com esse cara? E o segundo ponto é como que vocês chegaram até ele? Certo. A gente foi... A gente procurou ele, o Hamilton, teve essa ideia louca de falar com o cara. E vocês na hora, bah, vamos ter que falar com esse cara? Ele foi direto, foi no Facebook, se eu não me engano, conversou com o Barry pra ver se tava disponível e coisa. E aí, em algum momento, se discutiu, assim, putz, é um jogo remetendo àqueles jogos antigos. O Barry fez trilha pra vários desses, pro Rush também, pra vários jogos dessa época. E uma coisa interessante é que o Top Gear, especificamente, ele nunca foi muito sucesso fora do Brasil. Não é nem isso. Aqui fez muito mais sucesso do que no resto do mundo. Talvez pela cultura de locadora, sei lá. Mas quando ele ficou sabendo que a gente era uma equipe brasileira fazendo o jogo, remetendo ao Top Gear e coisa, aí ele se empolgou, ele pilhou, assim, que, putz, os brasileiros, eu ouço falar dos caras o tempo inteiro que são fãs do trabalho e coisa... E agora eles querem fazer um jogo inspirado, vou ter que participar. Exato. E daí, entrou e, cara, cada e-mail, cada música que ele mandava, assim, a gente só... Porra, legal, só usar. E aí, vocês se surpreenderam, então, positivamente, porque foi um trabalho muito bacana. Foi muito bom, muito bom. E pra ele eu acho que foi bem legal também, assim, voltar pra essa de fazer jogo pra videogame. Sim, ainda mais voltar pra essa atmosfera, né, de fazer jogo pra videogame inspirado nos anos 90. Exato. E a trilha sonora também, ele deve ter sido meio que um desafio dele, ah, vai ter que fazer uma música como... que seria boa nos anos 90. Isso. Que seria boa, não, que seria popular nos anos 90. E que funcione pra hoje também. E que funcione pra hoje, exatamente. Que tenha nostalgia e tenha moderno, que é apelhadoras on Chase também, né? Exatamente, que tenha nostalgia. Que tenha nostalgia, mas que tenha toques modernos, né, da geração atual também. No jogo ali tem um easter egg, né, envolvendo o Barry Lich também, que é o pedido de casamento. Como que foi essa experiência? Como é que foi o fã pedido dele? Ou foi uma homenagem de vocês? Como é que funcionou isso daí? Foi um pedido dele, que ele tava... Longa história de amor, que a gente conta no easter egg lá, mas ele reencontrou uma namorada da adolescência, se eu não me engano, uma coisa assim. E ele pediu se teria como, nesse processo de estar fazendo um jogo com a música dele e tal, a gente conseguiria colocar um easter eggzinho. E aí a gente correu e fez uma coisa assim, com uma cena, uma música própria que ele fez pra aquele momento lá. Um processo de... Tinha que desenhar um coraçãozinho no lugar certo da pista. Isso na versão mobile, esse easter egg, né? E aí, no fim, a gente acabou fazendo um vídeo disso, mostrando esse processo, mostrando como é que foi o pedido de casamento. E deu tudo certo. Isso depois do lançamento do Horizon Chase. Ele casou no final. Aham, a gente teve esse vídeo com o pedido dele, casou, ela aceitou, foi muito legal. Foi tudo, foi um final feliz, então. Depois a gente encontrou ele no Videogames Live, lá no Rio, em 2016. Ele falou, não, casamos, foi tudo certo. Foi tudo 100%. Mostrou as fotos de casamento. Ah, bacana, pelo menos a experiência foi boa, né? Sim, sim, sim. Vai que ela não tivesse aceitado. E aí ia ficar ruim, né? Aí não ia dar pra fazer. Não ia dar pra fazer. Partindo do Horizon Chase Mobile, num segundo momento, quando chegou o Horizon Chase Turbo, o caminho de vocês ir pro PC, passar do mobile pra PC, é natural. Os jogos, hoje em dia, os jogos, é essa tendência, né? Mas ir pra console de mesa, assim, que o pessoal fala, console mesmo, Play 4, Xbox, até o próprio Switch, como foi a questão dele chegar no PS4? Tiveram alguma... foram cogitados os outros consoles, ou daqui a pouco esbarrou em algum problema? Como é que foi essa definição, assim? A gente já tinha um desejo antigo, assim, de fazer alguma coisa pra PS4, né? Então, outros jogos que a gente desenvolveu, a gente chegou a pensar, putz, será que isso aqui a gente conseguiria colocar no PS4? Qual seria o processo de fazer essa versão? E a gente já tinha também uma relação andando com a Sony sobre um dia a gente desenvolver alguma coisa pro console deles. Então, pra gente foi bem natural, assim, no momento em que a gente sentou pra fazer essa nova versão, esse Horizon Chase Turbo. PC e PS4 foram as primeiras plataformas, assim, até pela questão do... claro, o PC tem... não faria sentido a gente fazer só pra um console, nesse momento, ou só pra consoles sem incluir o PC. E o console também tem aquela coisa de sentar no sofá com os amigos, com controle, que daí remete mais ainda lá ao Super Nintendo, ao Mega Drive, aos jogos de corrida antigos. É uma das premissas mais bacanas que eu achei. Exato. Então, o sonho completo, assim, é, cara, PC, PS4 e, claro, a gente tem uma vontade de desenvolver pras outras plataformas também. E a gente tá... assim que lançar o PS4, a gente começa a dar esses toques de Xbox One e Switch. Sim, e Switch. No caso, o contato que vocês tinham com a Sony era de outros títulos antes que vocês já estavam fazendo alguma... Mas de outras conversas, eu acho que não chegou a ter nenhuma... Era só uma aproximação pra caso vocês quisessem fazer... Isso, isso. Acho que a gente não chegou a propor nenhum outro título, de fato, pra... Ah, bacana. Entendi. ... pra PlayStation 4. A gente sabe que, por si só, o jogo mobile não é fácil de fazer. Mas e qual é a dificuldade que vocês encontraram de fazer um novo jogo e fazer a portabilidade dele pra um console, pro PS4, nesse caso? Teve muito empecilho, teve muita dificuldade ou foi mais tranquilo? Cara, foi bem... Que nem eu falei, a gente, em algum momento, a gente percebeu, assim, não é um port que a gente tá fazendo. É um novo jogo, um novo produto. É, ele tem a mesma base, mas a gente teve que resolver uma série de problemas que foram exclusivos dessa nova versão, do Horizon Chase Turbo. E eu acho que a... Talvez a maior delas, assim, tenha sido essa conversão pra multiplayer. Então, por exemplo, toda a técnica que a gente tinha pra fazer a esteira, a pista funcionar, que é como se fosse uma esteira... Sim. Com o carro em cima, toda a parte de simular a criação do ambiente, etc, pra remeter lá os jogos antigos, no momento em que tu faz dois jogadores, quatro jogadores, cada tela dessas tá fazendo a sua própria simulação, a sua própria esteira, tentando sincronizar os dados com... Então é quatro vezes mais de trabalhos, no caso. Exato. Se são quatro teras, é quatro vezes de trabalho. Quatro vezes mais o custo em performance, então a gente teve que fazer todo um trabalho de garantir 60 frente por segundo, mesmo com quatro jogadores. Mesmo com quatro. É. Aí também a parte dos modos de jogo, de dar estrutura, assim, a gente pensou muito qual é a estrutura pro jogador jogar com quatro jogadores, quatro amigos local. A campanha, que é o que a gente já tinha, ela te dá uma possibilidade, assim, de jogar uma corrida solta, um versus, ou então correr a campanha inteira, meio competitivo, meio cooperativo. A gente pensou, putz, mas isso talvez não seja o suficiente. Sim. Seria legal ter um modo também que é um arco fechado, assim, joga, tipo, um melhor de três, sabe? Aham. E daí a gente criou o torneio. São quatro corridas, uma depois da outra, soma pontos e termina. Mais ou menos que nem é uma partida de Mario Kart, uma Copa de Mario Kart. É, eu ia dizer, tava na ponta da língua e é tipo que nem o Mario Kart, né? Tu escolhe ali aquele circuito ali que são quatro e o vencedor... Isso, o vencedor final na soma de... Na soma de pontos ganha o espaço dele. Um troféu, um espaço. Exato. A gente achou que faltava esse arco também. E aí, além disso, a gente colocou o modo resistência, que é quase como se fosse um... Remete ao Top Gear, mas também um pouco a roguelike, assim, porque é... Tu escolhe entre 12 pistas, 36 pistas ou todas as pistas do jogo. E tem que, em uma... Em uma ida, assim, jogar todas elas e elas são sorteadas. Então também é um... É um arco de jogo já mais longo pra meia hora até... Até oito horas se for jogar o... 109 corridas. Ah, é muita coisa. É bastante coisa. Dá pra sair no meio e voltar, mas é um... Não pode tirar pior que quinto lugar, senão é game over. Vai ser difícil platinar ele, então. Vai ser. Vai ser. É treta. Mas aí, pra realmente dar essa estrutura pra jogar em... Jogar com amigos. Claro. Tem várias opções de como é que a gente vai jogar hoje. A gente tá com pouco tempo, joga uma corridinha na campanha. Tá com 15, 20 minutos, joga um torneio. Tá com a tarde inteira livre, joga a resistência. Joga o dia inteiro. Exato. Que a gente fazia isso no Super Smash Bros, metia 99 vidas e ficava se matando por horas. É bem certinho. Passava o final de semana inteiro se matando. Exato. Hoje não dá mais, né? Mas... É, exato, exato. Então teve essa preocupação e, claro, tudo isso aí leva a desafios de interface, de comunicar pro jogador como que ele faz pra abrir o modo torneio, como que ele abre o modo resistência, como é que abre os carros, que no mobile isso era bem obscuro, assim, como o jogador faz pra abrir novos carros, agora tá bem em cada carro, diz qual é a condição. Qual é a exigência pra cada um, né? Então existiu uma preocupação bem forte, assim, de melhorar a comunicação do jogo, melhorar a volta ao mundo. Agora tem um mundinho te dando essa ideia de progressão, o globo, exato. Acho que foi mais ou menos por aí. É multiplayer, performance e essa questão de comunicação e interface, né? Bacana, bacana. Ali antes tu falou que Xbox One e Switch, vocês têm esse interesse. Depois que sair a versão do PS4 ali, tanto física ali, e pra PC, é claro, vocês têm esse interesse. Mas o pessoal quer saber, muita gente pergunta, pergunta pra vocês na fanpage de vocês e tal, vai sair a versão física pra Switch e pra Xbox One? Cara, vontade a gente tem. A vontade tá aí, o desejo tá aí. A gente sabe o que vai fazer e vai lançar, se eu não me engano, a nossa estimativa agora é até o terceiro trimestre, né? Esse ano ainda. Esse ano ainda, claro. Só que a gente vai, depois do lançamento do PS4, a gente vai pegar pra terminar isso. Pra ver a viabilidade disso aí, pra ver se vai rolar. E a caixinha, cara, desejos existem, é só isso que eu... Se vão se concretizar, são outros 500, mas quem desiste, desiste. A vontade tá lá, sempre vai tá lá. E conta pro pessoal, o que eles podem esperar do Horizon Chase Turbo? Claro, além daquilo que tu já falou, o formato speed screen do multiplayer, os outros modos que tem, agora abrangendo geral, o que vai levar o pessoal a comprar o Horizon Chase Turbo? E as principais inovações do antigo? Não técnicas, mas digo, o que eles podem esperar? Ah, não vou jogar mais o antigo, vou jogar esse novo. Tá. Primeiro que tem copas novas, né? Duas copas novas, a China e o Japão. Cada uma com nove pistas, se eu não me engano. Tá bem... Já tão bem difíceis, porque elas ficam lá perto do final do jogo, depois da Austrália. E aí, isso é Tóquio, Kyoto, Vale de Ia, Sapporo, que é a pista bônus do Japão, que é o inferno na terra, com gelo caindo e coisa. Bacana, bacana. Aí na China tem Pequim, tem Shendu e tem a Muralha da China. Além da pista de Hong Kong como bônus, que ela já tinha aparecido num evento uma vez, mas só por uma semana. E você foi. Exato, agora ela volta como pista bônus. Aí, além disso, a gente tem os modos de jogo diferentes, né? O torneio e a resistência. Que, que nem eu falei, eles são pensados tendo o multiplayer em mente e o pessoal que vai juntar um grupo e vai ter opções pra jogar. Mas pra single player também existe uma progressão, existe um desafio. O torneio, ele é dividido em amador, profissional e expert. Então, existe um aumento de dificuldade bem claro, assim. A gente tava jogando expert agora e apanhando. E não é fácil. Não é fácil. Como o próprio modo já diz, não é fácil. Exato. E a resistência também. Tem essa de 12 corridas, 36 corridas, 109 corridas que dão um outro jeito de jogar o Origin Chase. E a gente acredita que vai ser onde vai estar a maior rejogabilidade, assim. Porque são corridas aleatórias cada vez que você entra. Aí, outra grande coisa além disso. Claro, tem os carros novos. Agora a gente tá com 31 carros. Então, tem mais opções. Tem os carros, tipo, a gente pôs a Kombi no mobile. Tem outros carros piadas, assim. Sim. E o online tá incrementado com Ghost, Fantasma, Carro Fantasma. Sim. Leaderboards online de amigos e Global. Então, agora tu pode chegar lá no meio da campanha. Qualquer corrida que já jogou e já terminou uma vez. O placar tá lá embaixo com todos os teus amigos. Com o Global também, Top 100 Global. Pode escolher qualquer um desses e eu quero que esse cara seja o carro fantasma. E aí vai correr contra o fantasma daquele tempo lá. Contra ele mesmo, né? Só que ele não vai estar online. Vai ser a pista que ele fez ali. A pista que ele fez, o trajeto que ele fez. Vai tentar bater o tempo dele. Tentar bater o tempo dele. Ah, bacana. Às vezes até aprender com ele se não tiver como bater. Aprender os macetes de passar rápido pelo percurso, né? Que a gente viu que no Horizon Chase Mobile tinha bastante essa competição online. Na época era no Facebook. E a gente chegou a ver coisas, por exemplo, tinha gente que dominava Brasília. Eu sou o top 1 em Brasília e não vou sair daqui. E não vou sair daqui. E aí se alguém batia ele, ele tinha que ir lá e bater de novo. Exato. E o pessoal aqui daqui, o Sandro e o Israel, eles dominavam a Califórnia lá. São Francisco era deles, não tinha como bater. Mas era covardia também, né? Jogaram muito mais que eu. É, claro. Então a gente quis, pra essa versão nova, realmente dar um foco pra isso. Deixar mais legal com o Fantasma. Deixar essa competição bem forte, assim. Ah, bacana. Que também vai ser um ponto de rejogabilidade extrema, assim. Pro cara que tá mais pilhado em tempo. Em fazer... Ser o melhor em cada pista. Claro, claro. Tu falou no multiplayer ali, entre 4, 3, 2 pessoas ali, com vários controles, todo mundo na sala jogando. E o multiplayer online? Que hoje em dia o foco, como eu falei antes, o foco dos jogos atuais é o multiplayer online. Claro que o Horizon Chase, ele é um jogo atual com pegada retrô. Mas muitos jogos assim também, atual com pegada retrô, estão fazendo multiplayer online. Por que que vocês optaram pela questão de não ter o multiplayer online? Eu acho que parte disso é o olhar retrô que a gente tem sobre o jogo, assim. De realmente resgatar aquele gameplay de 4 jogadores em casa, chamando amigos, etc. Outra parte é o quanto a gente viu que o multiplayer online com o leaderboard e com disputa por tempo funcionou no mobile. A gente quis expandir isso no PS4. Mas tem também uma questão técnica que é de... A gente tem que escolher as nossas batalhas, escolher onde investir os nossos recursos, né? Querendo ou não, a equipe de 10 a 15 pessoas fazendo esse jogo. E a gente optou por deixar o split screen o mais polido possível, o mais agradável possível. Que nem eu falei com esses modos que suportam o split screen. Fazer esse modo leaderboard e ghost também funcionar legal pra quem quer disputar por tempo. E dessa vez a gente não tem o multiplayer online de fato. Até pelas questões que eu comentei, o lance da esteira, a sincronização de dados. Tem outros jogos que acabam fazendo essa... Tendo que fazer essa escolha, assim. Tipo Towerfall, Samurai Gun, alguns jogos dessa nova linha de multiplayer local. Que eles optam por não ter online porque no momento em que colocam online entra a questão de latência, de sincronia de dados. Aí já começa aquilo de... É melhor ter online todo lagado ou não ter online, sabe? Então, a gente acha que daria pra fazer. Mas a gente optou por não fazer. Pra essa versão, pra realmente focar os esforços no split screen. Tá certo. Foca de um lado pra... Não dá pra... Que nem diz o ditado, não dá pra abraçar o mundo com as pernas. Não dá pra abraçar tudo, exatamente. Não dá pra te fazer tudo o que quer. Sempre vai ter alguém que reclama que o negócio não é mundo aberto. Que não tem avião no jogo. Mas a gente tem que escolher o que o jogo é. Claro, claro. Não adianta. Como que vai jogar. É tudo baseado nas escolhas. É, isso mesmo. A gente sabe que o mercado de desenvolvimento, de desenvolvedores, né? De games no Brasil, ele ainda é muito restrito, né? Tem muita coisa de qualidade, mas é muito difícil de sair daqui, né? De sair do Brasil pro mundo. Vocês com o Horizon estão conseguindo isso. Estão conseguindo uma boa visibilidade com o jogo. O que a gente pode esperar da Akira daqui pra frente? Vocês já têm algum jogo planejado? Claro, planejado sempre tem, né? Sempre tem aquelas cartas ali, mas já deram andamento em alguma coisa. Certo. É, a gente tá, agora a equipe tá com, a Akira está com várias equipes e vários projetos andando em paralelo, né? Então, a gente tá atualizando o Ballistic. Acabou de sair agora, semana passada, ou retrasada, as skins femininas pra algumas das classes do Ballistic. Além de várias outras coisas. A gente tá fazendo um jogo mobile na outra sede, maior, com equipe maior envolvida, publisher envolvida e coisa. Aí, terminando o Horizon Chase aqui, a gente vai ficar empenhado um tempo ainda em Switch e Xbox One, né? E, claro, tem sempre aquela vontade de o que a gente vai fazer depois do Horizon Chase. A gente tem uma vontade de seguir essa linha de... O jogo que tem a cara da Akira, tem a nossa vontade de fazer um negócio divertido, às vezes até pegando do retrô. Então, existem linhas, existem desejos e várias ideias ainda no ar, assim. Mas ainda tá indefinido o que a gente segue agora. Então, Felipe, muito obrigado, tá? Por nos recepcionar aqui. Obrigado pra ti, obrigado pro Hamilton também, que respondeu as primeiras perguntas. E a gente tá ansioso pra botar as mãos no Horizon Chase Turbo, né? Agora, quando sair pra Play 4 no Mídia Física, eu vou adquirir. Porque eu só não adquiro pra PC, porque eu não sou PC Gamer, né? Eu não sou o público-alvo. No meu caso, é o PS4. O Johnny aqui também é o PS4. Então, a gente tá ansioso por isso, pra jogar bastante. Eu espero platinar o jogo. Vou levar bastante tempo, mas, né? Faz parte, né? E o lançamento tá em conta. Eu me surpreendi pelo valor. Eu achei o valor barato, porque hoje em dia os jogos, mesmo que seja jogo indie, jogo desenvolvido por estúdio brasileiro, os jogos saem um pouco mais caros, né? E mesmo assim é difícil tu ver um jogo em Mídia Física, né? E esse preço que a gente tá comentando hoje, isso é preço de Steam. Então, vale a pena, né? R$49,90 é um preço muito bom. Em algumas lojas, daqui a pouco vai ter promoção e coisa, mas esse é o preço de capa, digamos assim, né? Sim, sim. Então, a gente tá muito ansioso. Vida longa aqui, eles que façam mais jogos nessa pegada ou não, né? Mas nós gostamos... O nosso foco é essa pegada e nós... Pelo que a gente viu, o Johnny já jogou bastante. Já vimos muita coisa. E a gente tá com uma expectativa muito alta pelo jogo. Então, mais uma vez, obrigado por nos receber. Legal. Muito obrigado pela presença. E até uma próxima oportunidade. E ficamos no aguardo de uma próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho